Entrando na década de 70, o mundo estava mudando e o público de quadrinhos também. O famigerado Comics Code, o selo que censurava os quadrinhos, estava perdendo a sua força. O Homem-Aranha ajudou nisso. Meu nome é Diego Morro, está na hora da gente viajar no tempo. Em 1970, com apenas nove anos de vida, se a gente contar a estreia do Quarteto Fantástico em agosto de 1961, a Marvel já era um sucesso. E ela tinha uma característica que a diferenciava da gigante concorrente em National barra DC. A Marvel tinha conquistado o público universitário. Ela tinha subido um pouco a idade dos leitores. O Stanley pode ter vários defeitos, a gente já falou de alguns aqui, vamos falar de mais outros depois. Mas o Stanley sabia entender o que estava acontecendo. Ele sabia ouvir os leitores, ele sabia ler o período histórico que ele estava vivendo. Então, por isso, ele frequentava muito a faculdade, estava sempre dando palestras. Ele estava ouvindo os seus leitores jovens ali. Logo, o tema drogas ficou algo inevitável. Ele sabia que em algum momento eles iam ter que falar em drogas. Porque a gente está vivendo ali a virada da década de 60 para a década de 70. O destoque tinha acabado de acontecer em agosto de 1969. Deu para entender como é que estava o clima. Com o filho do Mark Goodman, o Chip Goodman, em junho de 1970, o Stanley foi até o Comics Magazine Association of America, que era a entidade que mantinha o Comics Code, controlada pela National e pela Art. Ele foi lá pedindo para eles liberarem o tema drogas para poder aparecer isso nos quadrinhos. Só que eles foram votos vencidos. A entidade não quis mudar. Drogas continuava vetado ali por qualquer editora que usasse o seu. Não podia falar em drogas. Só que os deuses da nona arte agiram de novo. O Stanley recebeu uma carta do HHS, que é o Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos. Esse órgão do governo queria que a moderninha Marvel, já que ela conversava com os universitários e os jovens e também crianças, eles queriam que a Marvel abordasse o tema droga, citasse droga nos quadrinhos como uma forma de alertar os jovens para o perigo das drogas. Então, tendo o governo como esse inesperado aliado, o Stanley conseguiu convencer o seu chefe, o dono da Marvel, o Mark Goodman, pela primeira vez na história, ignorar o selo do Comics Code. Um roteiro do Stan Lee, arte do Gil Kane e arte final do John Romita Sr. Olha o time! O arco Green Goblin Reborn, a volta do Duende Verde, saiu nas edições de Amazing Spider-Man 96 a 98, com capas de maio a julho de 1971. Eu vou dar um resumo rápido aqui, porque é um dos momentos mais importantes na história do Ameren. Nessa trama aí, o Peter aceita morar com seu amigo, o Harry Osborn, o Peter sempre sem grana, aceita uma proposta de emprego do pai do Harry, o Norman Osborn. Só que o Norman é o Duende Verde, o maior inimigo do Homem-Aranha. E naquele momento ele está com uma amnésia, ele não lembra que o Peter é o Homem-Aranha, ele tinha descoberto, mas agora ele não lembra e está com aquela amnésia. E aí um dia o Peter está patrulhando a cidade como o Homem-Aranha e ele viu um cara, um drogado, se jogar de cima de um prédio achando que podia voar por causa das drogas. O Homem-Aranha salva o viciado ali e diz, eu prefiro enfrentar uma centena de supervilões do que jogar a minha vida fora com drogas pesadas, porque essa é uma batalha que você não pode vencer. No final da edição 96, o Norman recupera a memória, ele lembra que o Peter é o Homem-Aranha e na revista seguinte, então, ele vai atacar o Homem-Aranha. Só que no meio desse rolo tem uma trama paralela que é a seguinte, o Parker, o Peter Parker, descobre que o Harry também está usando drogas. O amigo está usando drogas e ele está usando drogas principalmente porque ele está arrasado, ele está com o coração partido, porque o interesse amoroso dele à Mary Jane está começando a ficar apaixonada pelo Peter Parker. E o Peter, nesse momento, ele tinha brigado com a sua namoradinha, com a Gwen Stacy. Então, no meio dessa novela, o Harry também está usando drogas. E aí, então, o Peter tem mais uma briga com o Duende Verde, consegue brigar com ele e tal, ficar dando para o seu lado, aquelas coisas e tal. Só que no meio desse rolo, o Harry acaba tendo uma overnosa e ele quase morre. Ele é salvo pelo Homem-Aranha. E aí, então, quando vê o filho no hospital, na última edição, o Duende Verde vê o filho no hospital, ele tem um colapso e aí, então, quando finalmente o Homem-Aranha consegue derrotar o Duende Verde nesse arco e termina a história, então, ele voltando até, reatando o seu namoro com a Gwen Stacy. As HQs do Aranha não só foram um absurdo sucesso de venda, como mostraram para o quadrinho mainstream, as grandes editoras, o pessoal não estava nem aí para o selo mais. O pessoal não estava cagando para o selo. Algo que a galera do Underground também já vinha publicando quadrinhos, já sabia há muito tempo. Ninguém mais dava bola se uma revista tinha ou não tinha o selo. Numa entrevista com o seu pupilo, Roy Thomas, no Comic Book Arts nº 2, o Stan Lee contou como é que foi esse momento histórico. Você acha que houve algum sentimento ruim por parte do código sobre as edições das drogas do Spider-Man? Esse foi o único grande problema que tivemos. Eu poderia entendê-los. Eram como advogados, pessoas que interpretam as coisas literal e tecnicamente. O código mencionou que não se deve falar de drogas e, de acordo com suas regras, eles estavam certos. Então eu nem fiquei bravo com eles. Eu disse, dane-se, e simplesmente tirei o selo do código para essas três edições. Em seguida, voltamos ao código novamente. Nunca pensei sobre o código quando estava escrevendo uma história, porque, basicamente, nunca quis fazer nada que fosse, para minha mente, muito violento ou muito sexy. Eu sabia que os jovens estavam lendo esses quadrinhos e, se não houvesse um código, não acho que teria feito as histórias de outra forma. Esse jeitão conciliador do Stan Lee quase esconde o impacto, que foi uma das maiores editoras do mercado, simplesmente mandar o Comic-School pastar, o que a Marvel fez, a Marvel mandou eles pastarem. O efeito foi imediato, inclusive, na concorrente National DC. Nessa época, o Neil Adams e o Dennis O'Neill tinham inaugurado a era de bronze dos quadrinhos, os quadrinhos mais sérios, mais adultos, apesar de não gostar dessa palavra, mas só para você entender, eles estavam fazendo o clássico arco, que hoje é o marco da era de bronze, o Green Lantern e Green Arrow, o arqueiro e a Lantern e o arqueiro verde. Então eles estavam fazendo essa saga justamente nesse momento e eles sentiram que a saga precisava avançar, ela precisava ter mais temas fortes. E aí, então, o Neil Adams foi lá e desenhou a hoje clássica capa que aparece o sidekick do arqueiro verde, o Speed, o Ricardito, no Brasil, aparece, então, o Ricardito usando heroína. Quando o Neil Adams levou essa arte para o editor Júlio Schwartz, deu ruim. E o Adams vai contar para a gente como é que foi isso. Eu fiz a lápis e com tinta e coloquei as letras e trouxe-o e dei para Júlio Schwartz e sua mão agarrou-o brevemente e então ele o largou na mesa como se estivesse pegando fogo. Ele disse, não podemos fazer isso. Eu disse, bem, devemos. Ele disse, você sabe que não podemos fazer isso. É contra tudo. Eu disse, bem, é para onde estamos indo. Isso é o que devemos fazer. Então, ele disse, você está louco. Mais uma vez, você está sendo um pé no saco. Então, eu levei para o Carmine. Carmine não sabia o que fazer com isso. Eu levei para o pessoal da Kine, que agora dirigiu os quadrinhos da DC. E, claro, eles se largaram como uma batata quente. O Carmine, que o Adams está se referindo aí, é o Carmine Infantino, então editor-chefe da National DC. Umas semanas depois, como ele também trabalhava para a Marvel, o Neil Adams vai lá na Marvel e ouve falar dessas histórias que o Stan Lee está escrevendo, que vai sair sem o selo. Uma história do Homem-Aranha com drogas, que vai sair sem o selo. E ele fica, né? Hum, ele espera sair as histórias. Quando as histórias são publicadas, ele vai lá conversar com o Roy Thomas, com o seu amigo Roy Thomas, e pergunta. E aí, o que deu? E descobre que correu tudo bem. O mundo não acabou. Ninguém morreu. Pelo contrário. Muita gente nem viu que as revistas do Meren não tinham mais o selo do Comics Code del Torno. E aí o Neil Adams recordou como é que foi isso. Então eu volto para a DC, você sabe, e agora aquela história se espalhou. Oh, merda. Agora tente imaginar a DC. Eles têm essa capa, certo? Poderiam ter superado o Stan com algo real e sólido. Eles erraram. Então, dentro de um ou dois dias, eles convocam uma reunião da Comics Magazine Association of America. Lembre-se de que o Comics Code Authority é comprado e pago pelas empresas de quadrinhos. Não existe de forma independente. É uma organização autorregulada. Então a DC Comics liga para a Marvel, eles chamam a arte, eles vão e tem essa reunião de emergência. Vamos revisar o código dos quadrinhos. Certo. Em uma semana, eles revisaram o código e, em uma semana e meia, disseram a mim e a Dani para continuar com a história. Apesar do Stan Lee dar aquela passada de pano, a verdade é que o selo, sim, tinha colocado muita censura, muitas limitações na non-arte. E esse inferno finalmente acabou. Dali para frente, o código mudou, afloxou as suas amarras e virou algo decorativo. Com a invasão que estava tendo de quadrinhos do Underground Comics, os quadrinhos totalmente sem o selo, porque eram quadrinhos para afrontar mesmo, o que estava acontecendo era o que o Adams falou na entrevista dele. Ninguém estava dando bola se existia ou não existia o selo na capa de um quadrinho. Ninguém mais dava bola para isso. Não existia mais aquela perseguição, aquele clima terrível que teve na década de 50 e década de 60. Agora ninguém mais estava dando bola. Então, pode fazer o que quiser. Com esse pontapé inicial do Homem-Aranha, mesmo que sem querer, o tema drogas entrou nas páginas e, a partir daí, já que o selo não estava mais amarrando todo mundo, as histórias foram ficando cada vez mais maduras, mais sérias, mais pesadas, como a gente vai ver, inclusive, na década de 80, mas isso é papo para outro vídeo. Ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe, então, se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comente, compartilhe, que eu volto agora para mais um vídeo dos 60 anos do Homem-Aranha. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.